E agora mais uma super atração no Geração 2000 especial de Natal. É o grupo Estúdio 4! E sempre sem parar A cidade cega nosso olhar Acostumado a ver o céu e o mar O céu e o mar Onde é que eu vou morar? Vem a mão pro dia do luar Sem o verde não dá pra ficar Não dá, não dá, não dá pra segurar É uma bruta ansiedade Ferigaçuca O vento fica na saudade Sua, sua, sua É uma bruta ansiedade Ferigaçuca O vento fica na saudade Sua, sua, sua Quero respirar, quero respirar Eu qualquer dia desapareço No meio da fumaça e dos faróis Esmalos todos nós A cidade cega nosso olhar Acostumado a ver o céu e o mar O céu e o mar Onde é que eu vou morar? Vem a mão pro dia do luar Sem o verde não dá pra ficar Não dá, não dá, não dá Não dá pra segurar É uma bruta ansiedade Ferigaçuca Ferigaçuca O vento fica na saudade Sua, 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 sua É uma bruta ansiedade Ferigaçuca O vento fica na saudade Sua, sua, sua Quero respirar, quero respirar O vento fica na saudade Sua, 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 sua É uma bruta ansiedade Ferigaçuca O vento fica na saudade Sua, 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 sua Alô Alô E o grupo Estúdio 4 também no programa especial Seu nome? Robson Robson, o seu? Eberson E o seu? E o seu? O Jean O Jean é o namorador, não é? É ele, não é? Ele fica se agarrando no camarim É ele, é É ele Criatura inocente Sabia? Namorando no camarim Sabia que eu cheguei nos... Olha, olha... Mas o grupo, a média de idade do grupo, você tem quantos anos? Tem 16 E você? 17 E você? 18 E você? 18 anos Então o grupo não vai gravar disco ou vai ficar só fazendo dublagens? É o seguinte, senador, a gente tá aí tentando uma força, né? Da Ponta Negra Sim Da própria Micaela ali Sim E vê se a gente consegue gravar alguma coisa, no início de uma faixa É Vamos ver, vamos tentar aí Convence a Micaela, convence a Micaela Porque você convencendo a Micaela, ela me convence Convence também Ela me convence, jura você Às vezes eu sou meio assim, nas coisas, mas ela chega sempre com um jeitinho e consegue Tá bom, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Muito obrigado Muito... Agora, olha, vem cá Vem cá, quem é o líder do grupo? Como eu já falei assim, o grupo agora tá sem empresário Sim, mas o líder do grupo, quem é o líder? Quem manda? A gente não costuma colocar um líder pra não ficar com aquele tipo de inveja do grupo Sim Então o líder são os quatro São os quatro Os quatro decididos É, né? Então vê se democraticamente decide falar com este rapaz depois, tá? É, democraticamente Tchau, felicidade, até logo Tchau, felicidade, tchau Tchau, felicidade, tchau Tchau, felicidade, bom prazer